Olha, veja que absurdo, a bandidagem não tá perdendo, perdoando ninguém, perdoando nada. Dois homens foram presos ontem à tarde em Varginha, em Varginha, aí vai vindo aí ó, ó. A dupla aí, a dupla de dois aí, aí vai vindo. Olha os dois aí, a calça, a bermuda da Jamaica. Eles são suspeitos de furtar, sabe o que? Uma lixeira na Praça João Rabelo, no bairro Santa Terezinha. O William José das Graças, de 30 anos, e Richard Caselato, do Santos, de 19. Eles foram detidos pela Guarda Civil Municipal, no bairro Nova Varginha. A lixeira foi recuperada. Aí, olha a cara dos dois. Olha lá. Os dois vão responder por furto. Pra que fazer isso, hein, hospedobó? Agora vai roubar a lixeira pra poder vender pra outra pessoa, né? Hã? Olha lá. A cara dos dois. Olha o gordinho lá, com cara de sem vergonha. Viu? Aí, o que acontece? Rouba a lixeira, parabéns aí. Palmas para a Guarda Civil Municipal de Varginha, que chegou junto lá e levou os dois aí. E tá aí a cara dos dois pra aparecer aqui no Balanço Geral. Ei, ai, ai, viu? Que pouca vergonha. Ao invés de arrumar um serviço, arrumar um trampo, virar agente, não. Então... E sei lá.